A China suspendeu nesta terça-feira a emissão de vistos de curta duração para passageiros procedentes da Coreia do Sul e do Japão. A suspensão é uma resposta às restrições impostas pelos dois países por conta da explosão de casos de Covid-19 em territórios chinês. A Embaixada da China em Seul informou que as medidas foram reajustadas em conformidade com a implementação, por parte da Coreia do Sul, de discriminatórias restrições a cidadãos chineses. Por sua vez, a representação chinesa em Tóquio anunciou que a emissão de vistos para cidadãos japoneses também seria suspensa, mas não deu qualquer explicação e nem informou por quanto tempo a decisão vai valer. A Coreia do Sul está limitando os voos procedentes da China, e os viajantes vindos tanto da China continental quanto de Hong Kong e Macau precisam apresentar um teste negativo antes de partir. Segundo estatísticas oficiais, mais de 2.200 cidadãos chineses com vistos de curta duração desembarcaram na Coreia do Sul desde 2 de janeiro, e quase 20% testaram positivo para a Covid na chegada. Já o Japão vai exigir que pessoas procedentes da China continental e de Macau se submetam a um teste antes de viajarem e também durante o desembarque, medida que não é exigida atualmente de outros passageiros. Em dezembro de 2022, o governo chinês flexibilizou grande parte da política de saúde Covid-0 e também mudou a forma de contabilizar as mortes causadas pela síndrome respiratória, o que reduziu drasticamente o número de óbitos registrados. Apesar disso, hospitais, funerários e crematórios da China registram superlotação devido à explosão de casos da doença.